Eu pensei muitas vezes no que falar sobre você e ainda mais sobre o que falar sobre esse compromisso com você. Você me mostrou o quanto Deus nos deixa cair para a gente poder dar valor a cada passo, a cada processo. Você me ensinou que Deus faz tudo parecer que está errado para provar a nossa fé. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E a gente tem um propósito lindo pela frente ainda. E eu prometo te amar para sempre. O casamento é algo que a gente vai construindo. É uma parceria, é uma sociedade, é uma empresa, é uma porção de coisas, é um jardim. Tudo isso demanda cuidado. As pessoas me perguntam, mas até quando eu preciso ser assim? Encantado, apaixonado, eu digo, enquanto vocês desejaram. Amor, eu sempre acreditei nas promessas de Deus, sabendo que Ele tinha o melhor guardado para a minha vida. E a sensação que tenho é que você estava guardado para a minha o tempo todo. E sim, Deus guardou você para a minha, unindo os nossos propósitos, porque Deus não une pessoas, une propósitos. Sei que estaremos juntos até a eternidade. Porque quando o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Eu te amo. Hoje é o dia do sim. A proposta é viver para Deus. Agradecer todos os dias o presente mais maravilhoso e lindo da vida. Que foi o fato de Deus ter apresentado um ao outro. De ter colocado Tati e David nos mesmos caminhos, no mesmo quadradinho.